E... Hope Parecer de Runikibur E agora... Aves Corgrim Com certeza vai matar esse cara Ou ele vai fazer alguma coisa É... Fechou tudo e se matou Será que vai acabar agora? Acho que vai vir encanhando mal Não, acho que já vai acabar Fim de sinal 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 Então é isso Obrigado E até a próxima Fim de sinal Fim de sinal Fim de sinal